O dia 16 de março de 2020, um ano passado, o Diretorado de Comunidade e Cuidão, junto com o Silvão, lançou o projeto laboral Bantra. O Silvão ofereceu 8 pessoas a oportunidade de trabalho via o projeto de Bantra. A meta principal é sustentar as pessoas que estão procurando trabalho e com a experiência certa, dificuldade em trabalho. De maneira, aqui, há 13 pessoas que estão em contato com o dono de trabalho. O dono adequado para as diferentes disciplinas de trabalho. Mas, para nós que estamos no Silvão, é um bom momento para nos colocar mais ênfase no nosso manejo social, no manejo de HR no Silvão mesmo. A maioria de nós, pessoalmente, chegou à idade que, fisicamente, não conseguimos trabalhar. A maioria de nós, pessoalmente, é possível fazer trabalho com uma tarefa de esforço físico. A maioria de nós, que há 8 trabalhadores, que estão em contato com o serviço de Silvão. A maioria de nós, pessoalmente, é um trabalho com um trabalho com uma tarefa de esforço muito grande. Não disse a mim, não disse a crime, mas também os líderes do Riverfield com a guia de São Paulo. Então, ele me quer dar uma boa escola própria na Suiã e na Rafaela. Você são dois. Sem você são dois, não pode chegar assim na lei. Me dá um aplauso para você.